Eu não quero que você vá embora sem falar da Simone, que você profitei uma fofoca. Simone Mendes? Tenho, Simone Mendes. Deu uma entrevista pro Léo Dias, lá no novo trabalho dela, e ela falou que ela recebeu tipo um aviso de Deus, há 12 anos atrás. Ela tava numa feira cristã, encontrou com uma pessoa desconhecida e perguntou sobre filhos, se ela teria filhos. E essa pessoa falou o seguinte, olha, você vai ter um menino, depois você vai ter uma menina, depois a madre vai encerrar. Madre é útero, tá, gente? A madre vai encerrar, o útero vai encerrar. E aí ela teve o Henry, depois ela teve a filha dela, e daí o que aconteceu? Ela teve um problema no útero. É, e daí ela teve que tirar o útero, portanto... É mesmo? É, e ela teve essa, digamos, essa previsão há 12 anos atrás. Ela falou que foi um aviso de Deus. Portanto, ela não pode mais engravidar. Entendi. Mas, de repente, ela fala que a vida dela é Deus quem decide. Opa! Ela pode ter, sim, um filho do coração. Talvez ela adote um filho, mas é Deus que vai determinar esse tempo. Cara, essa mulher é de uma força absurda. O que ela chorou no Domingão com o Hulk, quando ela ganhou com a música Erro Gostoso, melhores do ano, porque... Ela merece. É uma coroação de tudo que ela passou, né? Merece. A separação da dupla, a briga com a irmã, nada disso é fácil, né? Não, e ela aguentou calada. Você é doido. Aguentou orando. Parabéns, Simone, você merece, viu? Parabéns. E olha, a gente também merece que você siga a gente. Por favor. Arroba Tatá Locutora e arroba Kaká Novelas. Isso, vou repetir. Arroba Tatá Locutora e arroba Kaká Novelas. Vai lá, que a gente tá sempre on, né? Exatamente. Beijo pra você. Vamos encerrar amanhã show aqui, ó. Ah, e Tatá, Feliz Natal pra você. Ah, pra você também, que a gente só vai se ver no ano novo agora, né? Exatamente. E Feliz Natal pra você, que tá ouvindo e assistindo a Band FM, porque você vai vir com um tema. É isso. Com um tema que arrepia, que emociona. Presta atenção no que o Murilo fala no começo, é a coisa mais linda do mundo. Thierry, Pixote, Matheus e Cauã.